A TV24 continua a inovar, é o primeiro canal em televisão com uma aplicação no iPad. Vamos fazer uma visita guiada, curta e bem explicativa sobre aquilo que podemos encontrar nesta aplicação do iPad. Aqui à minha frente tenho um iPad, precisamente o ecrã inicial com a manchete e por baixo da manchete aparecem as últimas notícias que estão a marcar a atualidade em várias secções, neste caso a saída da Palo Sérgio, uma notícia de desporto. Aqui logo à direita temos uma secção com vídeos, são os últimos vídeos mais importantes escolhidos pela equipa do TV24.pt, que é aquela que também executa o trabalho realizado aqui, obviamente em parceria com a redação da TVI. E por baixo tem uma outra secção que são os programas da TV24, o Dr. Tio Direito, o nosso Mundo das Frateiras da Ciência e outros mais, muitos programas da TV24. Logo aqui abaixo aparece uma seleção de programação, nós podemos consultar a programação do TV24 total. Por exemplo, aparece com aquele programa que está a passar neste momento no ar e depois basta navegar exatamente como todos os outros menus, toda a programação do dia e dos próximos três dias, domingo, segunda e terça-feira. Navegação muito fácil e depois basta escolher também cada programa. Por exemplo, aqui o Jornal do Dia, basta carregar no Jornal do Dia e obviamente ela abre e nós podemos ver o último Jornal do Dia transmitido com a apresentação de Henrique Garcia. As secções, como disse, são muito fáceis de navegar. Logo aqui no ecrã inicial, novamente, secções e temos aqui as principais secções que também podem encontrar em TV24.pt, Sociedade de Política, Economia Internacional de Esporto e todas as outras, Cinebox e também os conteúdos exclusivos. Nos principais programas, Prolongamento, Contas à Vida, Torta Direito, Mais Futebol, Cinebox, Repórter TVI, são programas que marcam também a identidade do TV24 e que estão refletidos aqui, precisamente, por exemplo, Mais Futebol. Nós podemos observar o último programa que encontramos, que foi transmitido todas as sextas-feiras no TV24 e aqui também é possível algo essencial, que são as fotos e os vídeos, que os conteúdos multimédia são muito importantes neste novo dispositivo. O iPad tem este apelo sensorial até, por exemplo, aqui uma foto de qualidade alta definição. Vemos aqui uma foto com grande definição, por exemplo, Príncipe William e a sua consorte Kate e todos os outros. É muito fácil e também podemos partilhar tudo isto com o mundo, em Facebook, no Facebook, no Twitter, fazer comentários. O mesmo acontece com os vídeos. Outra novidade, os últimos vídeos, e temos, e podia terminar precisamente, com o vídeo que apresenta a aplicação do TV24. Uma apresentação excelente. Falta só dizer que esta aplicação é gratuita. Se tem um iPad é muito fácil, basta ir à loja de aplicações do iPad, descarregar o TV24 HD. Isso mesmo, TV24 HD. Se tem um iPhone, também pode descarregar. E já agora, se não tem iPhone nem iPad, pode ir à internet, ao seu site tv24.pt, também renovado, para este segundo aniversário do canal de informação da TVI.